Olá eu sou Agnei estou aqui com mais um vídeo hoje vou mostrar como remover fundo de uma imagem pelo seu dispositivo Android a dica de hoje é muito prática principalmente se você deseja remover fundo com cores sólidas antes de começar se você ainda não é inscrito peço que inscreva-se no canal ativa as notificações para ser lembrado sempre que postar novos vídeos e não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal Beleza é primeiramente a gente vai ficar aqui em no né para recarregar uma foto eu vou escolher ainda escolher a foto dessa mulher eu vou mostrar no caso aqui automata primeiro você clica e segura em cima da cor que você deseja remover é bem simples é você pode usar aqui o dedo como uma pinça quando eu tiver forçando aqui a por exemplo vou clicar aqui perto aqui tem mais próximo no caso ele já começa a comer uma parte do cabelo você pode regular que a sensibilidade dependendo do caso é bem interessante usar essa função aqui essa é a parte mais simples que a parte manual caso tenha detalhes mais sensíveis no caso que esse aqui não resolvo você pode dar o zoom e clicamos aqui na opção manual e você vai manualmente removendo cada parte manualmente eu vou terminar aqui de jeito que está aqui rapidinho no automático mesmo essa parte mágica que também é bem interessante você vê aqui ele vai var e aí só partir e vai abandonar a carga aparelho já 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 aparelho e aí hein e aí vamos ver aqui rapidinho eu vou fazer nada bem feito aqui não porque é só uma demonstração né é só você ver como funciona você pode fazer aí é bem depois só clicar aqui para finalizar né bom tá um pouco lento aqui vai carregar pronto e clicamos aqui em finalizar agora se você quer trabalhar com fundo de imagens sólidas é bem mais fácil eu só clico aqui eu vou carregar aqui uma imagem de um desenho né posso regular aqui vou deixar do jeito que tá Down aí eu posso deixar aqui a sensibilidade aqui 25 que é o padrão ou 26 tanto faz clicamos no automático e eu clico aqui ó e seguro pronto saiu tudo na primeira né clicamos em Down e salva aqui clicamos para finalizar para ver eu vou abrir aqui um aplicativo aqui que é o editor de fotos eu vou clicar aqui na imagem prenda vamos ver aqui e clicar na imagem aqui eu criei aqui uma imagem com uma dimensão de 1280x720 pixels eu vou aqui em texto imagem vou escolher uma imagem da galeria vou pegar aqui o nosso bonequinho vou colocar ele aqui onde eu quiser agora eu vou pegar aqui aqui um fundo posso escolher qualquer cor uma azul ou uma cor da própria imagem por exemplo cor do coraçãozinho aqui clicamos aqui no sinal de igual só que eu errei aqui peraí eu quero a forma de um quadrado eu vou pegar aqui e vamos aqui eu deixo para baixo bem interessante aí eu posso escolher qualquer cor a cor que eu quiser mudar aqui é bem simples e pode ser uma paisagem também posso botar embaixo qualquer coisa laranja e laranja bem isso aí espero que você tenha gostado da díquida se você tem alguma dúvida ou conhece outro aplicativo deixa aí nos comentários eu responderei sempre que possível forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí